Olá, a vida de Jair Bolsonaro como presidente ainda nem começou, mas ele já encontrou um rival, o WhatsApp. Jair Bolsonaro disse que se eleito tentará reverter as restrições do WhatsApp de permitir que uma mensagem seja encaminhada de uma só vez a 20 contatos. Aquela história de que você tenta encaminhar uma mensagem para muita gente e só consegue enviar para 20 pessoas. Uma mudança que foi feita para conter a disseminação de boatos. Especialistas acreditam, no entanto, que é difícil um presidente conseguir justificar a mobilização da máquina pública para modificar um produto de uma só empresa. Isso é interferência de um presidente em uma empresa, típico de países autoritários. As declarações de Bolsonaro foram feitas em uma transmissão ao vivo por meio de redes sociais na sexta-feira 12 de outubro. Na live em que estava ao lado de Luiz Felipe Orleans e Bragança, esse cara é famoso, recém-eleito deputado federal do PSL do Rio, e o candidato ficou meio chateado. Segundo ele, quem não ficou chateado quando o WhatsApp, dizendo que era para combater o crime de ódio, em vez de permitir você passar a mensagem para mais de 200 pessoas, as pessoas passaram a enviar no máximo para 20. Nós vamos lutar para que volte como era antes. Será que Bolsonaro, que vai passar tudo de economia para o Paulo Guedes, deve passar tudo de saúde para outra pessoa? Não tem assunto mais preocupante para ele pensar como futuro presidente do Brasil do que estar preocupado com o que o WhatsApp deixa de fazer, ou faz, ou vive isso, ou acolá? Qual é que você acha? Espera aí. O presidente tem mesmo que se incomodar com o WhatsApp? Imagina com o Facebook, com o Instagram. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Bloco social, deixa seu recadinho aí embaixo. Tchau, tchau. Tchau.